Oração em Honra, as últimas palavras de Jesus Cristo na Cruz Queridos irmãos e irmãs, pelo sacramento do batismo, paz e bem, o momento é de paz e espiritualidade em nossos corações, em que unidos e reunidos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos rezar a oração em honra, as últimas palavras de Jesus Cristo na Cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Primeira palavra de Jesus Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ao chegar o meio-dia, fez-se trevas por toda a terra, até as três da tarde Jesus exclamou em alta voz Eloi, Eloi, lemassa bactane Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Segunda palavra de Jesus Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem Quando chegaram a um lugar chamado Calvário Crucificaram-no a ele e os malfeitores Um à direita e outro à esquerda Jesus dizia Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Terceira palavra de Jesus Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Ora, um dos malfeitores que tinha sido crucificados Insultava-o, dizendo Não és tu, Messias? Salve a ti mesmo e a nós também Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu Nem sequer teme a Deus Tu que sofres o mesmo suplício Quanto a nós, se fez justiça Pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam Mas a ele nada praticou de condenável E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino Ele respondeu Em verdade te digo Hoje estarás comigo no paraíso Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Quarta palavra de Jesus Mulher, aí está o teu filho Filho, eis aí a tua mãe Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe E a irmã de sua mãe Maria, a mulher de Clopas E Maria Madalena Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe E o discípulo que ele amava Disse à mãe Mulher, eis o teu filho Depois disse ao discípulo Eis a tua mãe E desde aquela hora o discípulo acolheu-a em sua casa Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Quinta palavra de Jesus Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito Por volta do meio-dia As trevas cobriam toda a região até as três horas da tarde O sol tinha se eclipsado E o véu do templo rasgou-se ao meio Dando um forte grito Jesus exclamou Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito Dito isso, expirou Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Sexta palavra de Jesus Sexta palavra de Jesus Tenho sede Depois disso, Jesus sabendo que tudo se tinha cumprido Para se cumprir totalmente A escritura disse Tenho sede Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Sétima palavra de Jesus Tudo está consumado Havia-lhe uma vasilha cheia de vinagre Então, essopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de isopo Chegaram-lhe a boca Quando tomou o vinagre, Jesus disse Tudo está consumado E, inclinando a cabeça, entregou o espírito Os soldados, ao chegarem a Jesus Vendo que já estava morto Não lhe quebraram as pernas Porém, um dele transpassou-lhe o peito com uma lança E logo brotou sangue e água Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nós vos adoramos, Senhor Jesus E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Redimistes o mundo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém